Sei que não posso mais me perder Pois meu prêmio foi te ganhar Sem ninguém muito tempo eu fiquei Ainda bem que eu te encontrei E provei do sabor de te amar No avesso da vida eu vivi Fui mulher que travesso na rua Com você eu voltei a sorrir E na hora da gente dormir Viajo contigo pra lua É gostoso acordar com você Com você Teu jeitinho dengoso me chama Pro abrigo do teu coração É o prazer que incendeia a paixão E de novo a gente Quem souber da moral que a gente gosta, vai! O teu gemido é que me faz enlouquecer O teu gemido é que me faz enlouquecer O teu ouvido é que me faz enlouquecer Sou teu escravo, sim Pra te satisfazer Gato maioso dominado Gato maioso Gato maioso dominado por você Gato maioso dominado Não me lembro mais Gosto daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais não Que ela ia ser A dona da minha sina Onde andará Meu Deus, aquela menina Uma vaga lembrança Que usava trança Um laço de fita Gatinho dengoso Beijinho gostoso Que dava saudade Uma princesa com muita certeza No dia do amanhã Não lembro teu rosto Compou teu sol